E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora o exercício 4 da nossa lista 4. Deixa eu só pegar a caneta aqui. Ele fala o seguinte. A figura representa, em escala, as forças F1 e F2 que atuam sobre um objeto de massa de 1 kg. Aí perceba que aqui está o corpinho de massa M e temos aqui a força F1 e F2. Ele deu que a escala de cada quadradinho vale 1 N. Letra A. Determine o módulo. Professor, o que é módulo? É o valor da força resultante que atua sobre o objeto. Então, o exercício na letra A, ele está perguntando para a gente o valor da força resultante. Beleza. O que a gente pode fazer? Força resultante, pela segunda lei de Newton, a gente sabe que é massa vezes aceleração. Certo? A gente tem a massa? Tem. A massa está aqui, 1 kg. Mas a gente tem a aceleração? Não. Então, aplicar a segunda lei de Newton na letra A é inviável. Não estou dizendo que está errado. É inviável porque nós não temos aceleração. Professor, qual é o outro jeito? É somando as forças que atuam no corpinho. Então, é a soma das forças que atuam no corpo. Forças atuantes. Muito bem. Agora, como que eu faço para obter a soma das forças atuantes? Porque o exercício nos deu F1 e F2. Se eu somar essas duas forças, eu obtenho quem? A força resultante que o exercício está pedindo. Só que para você somar essas forças, você tem que aplicar o método do polígono. Tudo bem? Então, para eu obter a força resultante, eu vou usar o método do polígono. Como que eu faço isso? O método do polígono consiste em colocar uma força em seguida da outra. Ou seja, o biquinho no rabinho. Mas, tem um detalhe. Você tem que escolher uma força para começar. Eu vou começar com F1. Então, do jeito que ela está aqui, eu vou representar ela nesse papel quadriculado que eu coloquei para a gente. Perceba que F1 tem uma, duas, três casinhas na horizontal e duas na vertical. Vou começar desse ponto. Uma, duas, três na horizontal e duas na vertical. A força F1 vem aqui. Espera aí que o meu desenho ficou horrível. Eu estou sem régua, então vai ser um pouquinho complicado eu desenhar ele aqui. Está aqui a nossa força F1. A próxima força que eu vou representar é F2. F2, que ela tem duas casinhas para baixo. Então, na ponta do F1, o biquinho do F1, vai bater no rabinho do F2. Muito bem. Isso que eu fiz foi somar pelo método do polígono. Perceba que eu coloquei um vetor, uma força em seguida da outra. Como não existe mais nenhuma força atuando, agora eu vou representar a força exultante, que é a soma desses dois. Como que eu represento a força exultante? Parte de onde começa e aponta para onde termina. Bom, está aqui a nossa força exultante. Muitos alunos, na segunda-feira, quiseram aplicar o Teorema de Pitágoras. Pessoal, sinceramente, o Teorema de Pitágoras não está errado. Mas, nesse caso, eu não preciso. Por que não? Perceba que a força exultante lá está na horizontal. Quantas casinhas ela ocupa? Uma, duas, três. Portanto, a força exultante vale três newtons. Eu só faria o Teorema de Pitágoras caso a força exultante estivesse inclinada. Aí eu faria o Teorema de Pitágoras. Nesse caso, não precisa, porque ela ocupa três casinhas. Tudo bem? Detalhe extremamente importante. Quantas forças tem agindo nesse corpo? Duas. Eu posso trocar essas duas forças por essa força exultante vermelha. Ela causa o mesmo efeito que essas duas forças F1 e F2. Beleza? Então, letra A feita. Vamos para a letra B. Determine o módulo da aceleração que a força exultante imprime sobre o objeto. Então, ele quer saber o valor da aceleração do corpinho. O que eu faço? Força exultante. Espera aí que eu vou ter que colocar um pouquinho para o lado aqui. Vou fazer aqui em cima. Força exultante, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Agora, a gente vai utilizar esse conceito. Por quê? O valor da força exultante, nós sabemos, vale três. O valor da massa, ele nos deu. Vale um. Lembra que está aqui. E vamos descobrir o valor da aceleração. Fica três. Um vezes A dá A. Então, a gente descobriu que a nossa aceleração nesse problema vale três metros por segundo ao quadrado. Está aqui a resposta do item B. Beleza? Beijão, pessoal. Tchau. Tchau.